Abertura Bem-vindos ao Pisa em Pé Senhoras e senhores Convosco Fernando Rocha Boa noite, casinho da Póboa Que espetáculo, cara Se fosse para trabalhar não vinha ninguém Olha, lá vem a maluca O que é que foi, caralho? O que é que tu andas aqui a fazer? Minha amiga linda Acabou de me mandar para o caralho É minha amiga Ora bem Saudades Que saudades que eu tenho De chegar a um sítio Para um espetáculo E ver as pessoas sem máscara Ou pelo menos quase todas, não é? Tu gostas de ter máscara, não gostas? Diz a verdade O teu marido cheira mal para caralho Não cheira? Tu foda-se Tem que andar com isto E tu também andas Só para assim Ah é? Ah é? Então também vou pôr Só para... Não, mas tenho saudades de... Tenho saudades de isto voltar ao normal Se bem que eu vou vos dizer uma merda Também tenho saudades do tempo da quarentena Não é? Não tenho saudades do Covid Foda-se Aliás Eu para ter febres altas Vómitos e enjôos Basta ter a minha sogra à minha beira Não preciso de Covid É verdade Foda-se A minha mulher quando diz Ah! A minha mãe hoje vai lá à casa E o Jesus hoje começa a ter enjôos Vómitos E o caralho Até febre me dá Ai o caralho Por acaso a última vez Eu tive uma sorte do caralho Porque a minha sogra bateu à porta Fui eu que fui abrir Sem querer Calhou Eu abri a porta Olá, tudo bem? E ela, tudo bem? Vai ficar muito tempo E ela, não te preocupes Que eu vou ficar só até vocês ficarem cheias de mim E eu, que pena Quer dizer que nem vai tomar um cafezinho nem nada Não Eu vou vos dizer Saudades que eu tenho da quarentena É da calma que aquela merda nos trouxe E o mundo evoluiu por causa daquela merda Com gajo Delivery Compre as coisas Já mandámos vir comida Dancer ao takeaway Tinhas que te meter no carro e ir buscar Agora não Andas vir Quero carne de frango Uber Eats Quero carne de porco Globo Quero carne de vaca Tinder Não falha nada Não falha nada Não, eu tenho saudades dessa altura Porque a gente não saiu Eu não saí de casa durante dois meses Eu fui o primeiro A primeira figura pública A ter o Covid E eu sinto-me O António Bariações do Covid E ele foi uma doença mais fodida Não é? E eu aguentei Mas pronto Mas é melhor ter Covid Porque ao menos um gajo ainda se vai safando Mas eu vou-vos dizer uma coisa Eu fiquei dois meses Que tive sete testes positivos consecutivos Eu nem na escola conseguia esta merda Sete testes positivos seguidos Sem estudar A minha mãe deve ter um orgulho em mim Do caralho O meu filho Foda-se Este rapaz É uma tola Não, mas uma das merdas que eu gostei muito Foi O eu estar dois meses sem conduzir Pá, vocês já repararam? Com gajo quando conduz Às vezes com gajo se inerba na puta da estrada Inerba-me tipo gajo Que gostam de andar devagar Na faixa da esquerda Porquê que vais devagar na faixa da esquerda? Ah, porque eu ia a 120 A velocidade máxima é 120 Que eu posso ir, hein? Quem quiser que passe por cima É pena não ter um bulldozer Que eu passava por cima mesmo, caralho Eu gostava de ser polícia Quando isso esses gajos mandavam os parados Venha cá, encosta aí Você vai devagar do lado esquerdo Deixa-me ver a chave Do carro Tirava-lhe a chave A pé Ai, a pé Foda-se Não é para andar devagar Vai a pé Que até apaste bem às parizes Ainda folia os reincidentes A pé dava um gajo Andava devagar Encosta aí Olhava para ele Olhava Não foste tu que a semana passada Te tirei a chave E te mandei ir a pé Foi A pé e nu Ai, mas Nu, assim Para passar vergonhas Que é para da próxima vez Encostar à direita Foda-se E nerva-me essa merda Outra merda que me nerva Ó, gente É quando eu estou à procura de estacionamento Aconteceu-me aqui No parque de estacionamento do casino Um gajo já à procura de estacionamento Um gajo nunca Anda para aí Meia hora à procura de um estacionamento E ao fim de meia hora Encontra-se um sítio Olha ali Aponta-se um carro E está lá um smart Filha da puta Podia ter estacionado com a traseira a ver-se Para não estar a foder Não Cabrão faz Os donos dos smarts Eles sabem E eles fazem de propósito Eu acho que há gajos Têm smarts Que em vez de ir para a praia Ou domingo Não Põem aquela merda encostada E põem uma cadeirinha de praia E sentam-se ali a ver Só a ver as pessoas ali A ser em vez de foder a cabeça às pessoas Pá Bem E para foder a cabeça às pessoas Não há ninguém melhor Que o meu próximo convidado Eu quero que vocês recebam O meu próximo convidado Com uma grande salva de palmas E bem-vindos ao Pim Sem Pé No Casino da Póba Senhoras e senhores Zé Pedro Como é que é pessoal? Está tudo bem? Está Está tudo bem? Agora sim Ó gente Vocês não imaginam Como eu estou feliz De finalmente ver caras E ver sorrisos Por isso Têm os vossos sorrisos já Só para me deleitar um bocadinho Isso Ó meu Porque agora Nós estamos naquele ponto Da pandemia Em que vemos alguém Da banquete Não São Zé São Zé Não é meu? Credo meu Credo Que saudades disto Ver caras Ver sorrisos Pá A pandemia Tirou-nos tanta coisa Que eu acho Que já nem sequer sei Sair à noite Vocês lembram-se Como é que era sair à noite? Ainda se lembram? As mulheres As mulheres Quando saem à noite Elas parecem índios Reparem só Primeiro Saem em grupo Depois Pintam-se todas Há sempre uma ou outra Que leva plumas E quando é para dançar Aqui é ao contrário dos índios Que os índios dançam À volta da fogueira Elas dançam à volta Dos casacos E das carteiras Não é? E depois as mulheres A mulher quando entra num sítio A mulher domina tudo A mulher chega lá Vai para o meio da pista E ah! Ah! Esta é a minha música Esta é a minha música Yeah! Chama que lady Forget I'm a lady Cover my hair Do it again Oh, 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 oh Feeling alive, yeah Ui, amiga! Estou tão bêbada Estou tão bêbada Bebi tanta vodka preta Ah, sério, olha para a minha língua Não podiam ser mais diferentes dos homens As mulheres entram As mulheres dominam As mulheres espalham Os homens Primeiro Sempre aos pares Onde é que vamos? Onde é que vamos? Sei lá, o caralho Vamos ali, tem gaijas E eles entram Estão lá as miúdas No centro da pista, não é? Os homens chegam Balcão Copo de fino na mão E o homem começa a dançar Como é que o homem dança? O homem dança a fazer Meia-bindima É pisar o bastão com o pé Então começa o homem Se a música está fixe O homem dança com a cabeça Mas como? Assim, para trás e para a frente Não dá para fazer mais nada Porque se o homem Começa a dançar assim com a cabecinha Já não é homem Esquece Oh, moço Fui pai de um menino Acho eu Que é menino Sim, porque agora Depois é que vai decidir O que é que ele é, não é? Não, mas ele de certeza Que é menino Porquê? Porque ele tem A literalidade Que os homens têm Fazem tudo de maneira literal Então vejam só Ele neste momento Está com três anos Já anda na escola Ele enjoa no carro E eu estava um dia A conduzir E ele levá-lo à escola Estava atrasado E ele Oh papá, papá Quero bonipar Oh filho Tu queres vomitar Oh papá O papá está atrasado Para levar à escola Oh papá Eu quero bonipar Não podia parar O que é que um gajo Agora tem sempre no porta-lubas? Sacos de plástico Pagar no supermercado Está quieto Saco de plástico Olha Olha o filho Mete aí a cabeça E vomita Dou-lhe o saco para a mão Estou a conduzir E ouço Pronto papá E agora? Olho para trás Está ele com o saco enfiado E tudo Bonita Oh moço A gravidez é uma coisa linda Minhas senhoras e meus senhores Vou-vos dizer Principalmente quando é partilhada Eu fiz questão De partilhar a gravidez Com a minha mulher A barriga dela começou a aumentar A minha barriga começou a aumentar Entretanto Ele nasceu A barriga foi para o sítio E a minha ficou exatamente no mesmo sítio Ao ponto de eu ter de comprar uma bicicleta Oh moço E que bicicleta eu comprei? Gastei mais dinheiro na bicicleta Do que no carro usado que comprei Aqui há dois meses atrás Mas olha Vou ali Fato de licra Cor de rosa Para mostrar ao meu filho Que a cor de rosa também é cor de homem Principalmente foi a mãe que escolheu Não é? Eu pareço um girino de maricas ali a pedalar Moço Mas Pá, lutei, lutei, lutei E a barriga não desapareceu na mesma Porquê? Porque eu adquiri O hábito De comer as sobras Do prato do puto Pai, olha O menino comeu tudo Eu comeu tudo É Ficou um fundinho Dá cá Arrapava aquilo tudo Até lá meia o prato Habituei-me a fazer isso Desde a altura em que ele mamava Aquilo chegou a um ponto no fim Em que a minha mulher dizia Vão dar de mamar E eu pronto Ia logo buscar a tigela e os cereais Lava para o quarto também Mas não foi sempre assim Ai, não foi sempre assim, gente Ao princípio Aquilo era sagrado Um gajo às vezes queria mostrar Queria coisa, não é? Ia lá brincar Tapa na mão Ah! Respeitinho Que isto agora Já não é parque de diversões Agora é restaurante E é mesmo Porquê? Vejam só É um restaurante autêntico Porque Quando está na berra Está sempre cheio Um gajo se quer lá ir Tem que falar com antecedência E passado algum tempo O vigor do negócio Começa a cair E no caso da minha mulher Tomou proporções Ao ponto de O meu filho No outro dia Estava a tomar banho com ele E estava a lavar-lhe a cabeça Assim De joelhos E ele começa a pôr-me assim As mãos Aqui no peito E começa Tu não tens maminhas? Eu tenho um filho Eu tenho Só que são pequeninas e duras Ora vê Ele mete assim aqui a mão E empurra Ele Oh! Estas não vão para longe Oh pá E isto faz Isto é horrível Para a confiança Da minha mulher Ao ponto de ela se virar Para mim aqui há uns tempos Amorzinho Quando ela vem com isto Ou é muito bom Ou é muito mal Não é? Olha O que é que tu me dizes De pegarmos aí Em 5 mil eurinhos E pôr aqui Umas coisas bonitas Para nós E eu 5 mil euros? Tu sabes o que é que eu faço Com 5 mil euros? 5 mil euros? Ah, agora Será só a mesma amiga? 5 mil euros? Eu com 5 mil euros Compro rodas novas Para a bicicleta? Ah! Ah! Ai, tu preferes Investir 5 mil euros Na bicicleta Do que investir em mim? Carago Monte-te mais vezes A bicicleta Do que te monto a ti? Carago Opá, mas eu digo-vos Atenção Atenção Isto é muito stressante Para um casal O facto de terem um filho A dinâmica do casal Aquilo muda muito, meu Muda muito E os momentos íntimos Tornam-se cada vez menos Então um gajo Tende a caprichar mais Nos poucos momentos que há Tanto o homem Como a mulher Dão tudo Problema A mulher Tem jeito Para a sensualidade A mulher nasceu Para ser sensual Nós homens Temos tanta sensualidade Como um camelo A lamber os próprios tomates A mulher Quando quer ser sensual Moço A mulher pega em nós Assim pela mão Leva-nos para o quarto Atira-nos para a cama Vou-te fazer uma cena Vou-te fazer uma cena Mas tens que esperar Tens que esperar Oh, lá estás tu Anda lá Tens que esperar Olha, vais dar mais valor Se esperas Agora, lá estás tu Oh, larga-me Larga-me Estúpido E a mulher sai Vem para a casa de bem Arranjar-se O homem arranja-se logo O homem o que é que faz? É sapato para um lado Sapato para o outro Tira as calças Manda-se para cima da cama De como De T-shirt Boxers E meias A meia está sempre lá Como é que a meia está? Rota Que nós somos aquela espécie animal Quando enfiamos a meia Vemos que ela está rota O que é que nós fazemos? Puxa para fora Roda para o lado Dá para jogar futebol Que safoda É sim Duas horas e meia depois A mulher aparece Toda quitada Ela Vejam só Arranjou o cabelo Num rabo de cavalo assim Meio sensual Meio selvagem Meio amarrado Soutien De renda A fazer Panda Com cueca de fio dental E La piece de resistance Puxa Sapatos de salto alto Eles de meias Elas de sapatos Parece um filme daqueles Não é? É que é mesmo Reparem Eles sempre de meias Elas sempre de sapatos Preservativo Está quieto Que é como quem diz Oh moço Até posso apanhar de cima Mas pé de atleta Aqui não entra Caraca Não é? Mesmo estúpido Mas pronto Então a mulher Põe-se à nossa frente Ela vai-nos seduzir A mulher vai tirar as cuecas Mas a mulher vai-nos seduzir Enquanto tira as cuecas A mulher não chega e tira as cuecas Logo Não é assim A mulher põe-se de lado Para nós E a mulher canta Para nós Ela começa assim Com um I wanna be loved by you Just you And nobody else but you E aqui é que elas fazem magia Elas devem ter a cueca Presa às costas Juro Porque à medida que elas Puxam a cueca para o lado As costas vão-se deitando Fazem assim um I wanna be loved by you Just you Levam a cueca toda Até lá abaixo Quando aquela merda está assim A dar beijinhos aos tornozeles Elas fazem assim Pupupitu Nós ali a ver aquilo Começámos logo E ele lá embaixo também E depois elas tramam-nos Porque elas desmontam da cueca Com o pé Mas ao puxar o outro A cueca engata Como que por magia No salto do sapato E eles ficam assim tipo E o gajo logo E a mulher fica tola com isto A mulher começa Hum, agora é a tua vez Leva-me à lua E nós, ok Ela põe-se em cima da cama Leva-me à lua Leva-me à lua E nós olhar para aquilo Tu queres ir à lua? Sim, leva-me à lua Eu vou-te lavar à lua Mas isto é o que nós dizemos por fora Porque por dentro pensamos Estou fodido Gente Ela cantou para nós Ela foi-se maquiar E lavar a cara e tudo E nós ali De t-shirt, boxers e meias Olha, e já agora E para fazer isto Eu precisava de uns boxers Alguém tem uns boxers a mais? O senhor não tem uns boxers? Não Ninguém tem uns boxers a mais? Não Olha, não é Ninguém tem uns boxers? Não Então, espera aí Eu tiro os meus num instante Espera aí Olha, eu tiro os meus num instante Mas vou precisar da vossa ajuda Quero toda a gente Vá Vocês Vocês Ó para isto Foi a minha mulher que nos deu Dá para ver bem, não é? Ela deu-me isto Ah Cada queque é um estouro, não é? E ela Não, tens é o pavio curto Era assim que eu estava, não era? Era Eu vou te lavar à lua E a mulher Nós somos básicos homens Mas pensamos muito rápido Então em 4 mil e segundos nós pensamos Ela cantou para mim Vou cantar para ela Mas eu não sei cantar Então normalmente Cantamos a primeira merda que nos vem à cabeça Que normalmente é a última coisa que nós vimos na televisão E começamos nós E um gajo começa a puxar os boxers Problema Um gajo Homem que é homem Usa o mesmo par de boxers Pelo menos 4 dias Vocês estão muito ricos Para andarem a ser para lavar Fogo Um dia Usamos assim Segundo dia Viramos Traz para a frente Se virarem do invés Dá pelo menos para mais dois Problema Um gajo Ao longo do dia Vai se peidando Não é? E isto cria vácuo O gajo Chega a altura De um gajo que quer atirar Eles não saem E começa um gajo Ser como tu E até o meu Saber enfrentar Sem qualquer Então leva-me ao lado De cá Maquerá Que isto está preso E ela até nos ajuda Desenrola Isso Começa um gajo Para poder voar Ir muito mais além Como Momento com o pau Aqui um gajo Atesta A frescura do material E puxamos os boxers Até os joelhos Mas só até os joelhos Porque homem Que é homem Não se verga Caralho E então O nosso desafio É baixar os boxers Sem usar as mãos Então o homem Pensa Uma cena rápida O que é que é sensual Sensual Filmes Ossicarinho Ai que me corro Ponta de rodilha Sim, prepara-me para levar um trobo Dentro da tua boca Isso é sensual Isso é sensual O que é que eles falam? Espanhol Espanhol é sensual Quem é que é espanhol E é sensual O Joaquim Cortés O Joaquim Cortés O que é que faz? Dança flamenco O homem pensa Vou dançar flamenco Então começa o homem Olá Que vida é a tua Se a cueca não sai Se a cueca não sai Vou dormir na rua E ela não sai Gente Última hipótese O rei do rock Elvis Presley Um gajo que começa a fazer A dança do rei Começa a dizer It's one for the money Now two for the show Now three to get ready Now go get go Why don't you Step off my blue sweatshose Oh já está You can do anything Já está E aqui um gajo Faz A primeira inspiração Da noite Um gajo inspira-se No melhor jogador De futebol do mundo Cristiano Ronaldo Fazemos a rebienga Para libertar um pé Já está Depois inspiramo-nos Num filme Da nossa infância Karate Kid Momento da verdade Dois Um gajo A mulher lembram-se Como é que ela está Olha Todos ao mesmo tempo Exato E o homem ali De cuecas na mão É para levar à lua Lembram-se o que eu disse Meu filho Nós homens Somos mesmo literais É para levar à lua É para levar à lua O que é que o homem faz? Chegou o astronauta E diz a mulher ui, vais-me levar à lua no teu fogo tão grande e poderoso? Não, olha, vais no meu bai, olha, e vem, já está. Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Zé Pedro, recebam com um grande aplauso o anfitrião desta noite, o Rei Fernando Rocha. Tchau, tchau.